Bonde do KJ, o desafio maluco Passeando pela Grécia, vi uma briga maluca Uma briga excitante, uma briga só de bunda Dois morenas são jogados, no ringue para lutar Quem ganha escolhe o prêmio, quem perder leva um açúcar Bumbum bate, bumbum pica, bumbum bate, bumbum pica A primeira que cair, leva um açúcar de pica Bumbum bate, bumbum pica, bumbum bate, bumbum pica A primeira que cair, leva um açúcar de pica Bumbum bate, bumbum pica, bumbum bate, bumbum pica A primeira que cair, leva um açúcar de pica Bumbum bate, bumbum pica, bumbum bate, bumbum pica A primeira que cair, leva um açúcar de pica Pica é uma espada, muito conhecida lá na Grécia Não confunda não, viu? Poc pop, joia Passeando pela Grécia, vi uma briga maluca Uma briga é citante, uma briga só de puta Duas morinas são jogadas, no rig para lutar Quem ganhar escolhe o prêmio, quem perder levou uma surra Pumbum bate, bumbum pica Pumbum bate, bumbum pica A primeira que cair, leva um aço, road e pica Pumbum bate, bumbum pica Pumbum bate, bumbum pica Quem cair, leva a rua de pica Bumbum bate, bumbum pico, bumbum bate, bumbum pico A primeira que cair vai cair Bumbum bate, bumbum pico, bumbum bate, bumbum pico A primeira que cair, leva um açorra de pica Bumbum bate, bumbum pico, bumbum pico, bumbum pico, bumbum pico